Se você está pensando em investir no negócio fácil de operar e que seja ideal para ser o seu primeiro negócio, então acompanha o vídeo até o final que hoje eu vou falar 5 super opções que é ideal para ser o seu primeiro negócio. Fala galera, meu nome é José Fugir, se esse canal aqui é para você que quer realizar o sonho de ter o seu próprio negócio, que quer empreender, não sabe como fazer, está nessa jornada, está com medinho, está com dúvida, então acompanha o canal que toda segunda e quinta-feira tem uma novidade super bacana para você, não esquece de se inscrever e clicar no sininho. A primeira opção que eu trago hoje para vocês é a Rapidão App, tem 3 palavras que resumem basicamente com o que é a Rapidão App, que é praticidade, rapidez e agilidade. Rapidão App nada mais é do que um modelo de negócio que é focado em trazer uma experiência de compra mais rápida e descomplicada. Eles focam hoje esse trabalho em municípios de 15 a 600 mil habitantes e é ideal e foi criado para salvar e mudar a sua vida, seja você que é empreendedor, que quer oferecer mais experiência, mais comodidade para o seu cliente final ou para você que está querendo ter acesso a serviços de delivery na sua cidade, na sua comunidade. Ele está presente em 3 mercados que estão bombando aí, que é a tecnologia, o delivery e também o franchising. Eles atuam com os principais segmentos de delivery, que não é só alimentação, hein? Às vezes a gente acha que é só alimentação, não. Eles têm uma gama de produtos e serviços que eles comercializam também no app. Isso é muito legal para você que quer ter um negócio, ter mais opções quando você for ao mercado e prospectar novos clientes. A equipe deles oferece um suporte completo, desde o momento do cadastro até a última etapa do processo de compra. O suporte é tão bom que ele acontece das 8 horas da manhã até as 0 horas, até meia-noite. Olha, isso é muito raro, inclusive, hein? Tem muitas redes de franquia aí, ó, que deu 5 horas da tarde, nego, solta o lápis aí e nem volta para... Nem quer saber do franqueado. Nesse caso aqui, ó, a galera fica até meia-noite para poder te atender e te dar todo o suporte. Em menos de um ano, eles já conquistaram 250 unidades em mais de 24 estados. Então, os caras estão bombando. E se você quer comprar esse negócio e você quer ter a oportunidade de ter um aplicativo de delivery na sua cidade, na sua comunidade, corre e clica aqui no link da descrição. Eles oferecem exclusividade territorial, retorno super rápido, equipe especializada de marketing e gestão e treinamentos completos. Vamos para os números? Investimento inicial a partir de 20 mil reais e varia de acordo com o porte da cidade. O royalties é de 30% sobre o faturamento bruto. O fundo de propaganda eles não cobram. O prazo de retorno é de 8 a 18 meses. E a lucratividade, ela varia em torno de 5 a 20 mil reais, que representa aproximadamente 30% do faturamento bruto. Então, se você está procurando um negócio super inteligente, super inovador, não, você não pode vacilar. Clica aqui no link da descrição agora, para você ter acesso, conhecer um pouco mais, antes de você decidir qual marca você vai investir. Cara, das últimas que eu tenho visto aí, uma das mais inovadoras nos últimos tempos. A segunda franquia que eu trago hoje para vocês é o Moros Pedaços. A Moros Pedaços é uma doçaria e uma sorveteria, que enfim, que já está há algum tempo aí no mercado, não sei, vocês já devem ter visto aí o Festival do Morango, eu mesmo, quando era jovem, você deve ter visto aqui o meu shape, que é... Até o Moros Pedaços tem culpa em tudo isso aí, quando tinha lá o Festival do Morango, a gente acabava indo lá comer os produtos excelentes, excelente qualidade. Então, os caras já estão há muito tempo no mercado aí, fazendo exatamente isso. Ela é uma das pioneiras redes de doçarias e de bolerias aí, a vender bolo por quilo. E todos os produtos são feitos de forma artesanal. É uma das principais redes doçarias do Brasil e foi a primeira a se lançar nesse mercado de franquias. Então, já tem muita, muita experiência e nesse mercado de franquias, te dando suporte, assessoria. Então, isso é um ponto muito importante que você deve levar em consideração antes de decidir qual marca que você vai investir. É, tá bom. Eles possuem mais de 60 lojas e centenas de produtos aí irresistíveis dentro do cardápio. Uma coisa bem legal, bem variada, bem gostosa, bem saborosa. Se você não conhece, nunca experimentou, recomendo que você vai experimentar. Inclusive, eles desenvolveram recentemente uma linha zero, né? Então, pô, para você também que está de regime de dieta, pode ser uma boa opção também os produtos do Moros Pedaços. Eles têm mais de 30 anos de tradição. Vamos para os números? O investimento inicial a partir de 200 mil reais. O RODS é de 3,5% sobre o faturamento bruto. O prazo de retorno é de 30 a 36 meses. E o faturamento médio mensal a partir de 60 mil reais. A terceira franquia que eu trago hoje para vocês é euro. Qual é isso? É euro, Gabriel? Nunca ouvi falar? Euro. Nunca vi? Já? O que que faz aí? É uma rede de relógios, joias, aliás, é uma rede de relógios, semi-joias e óculos. Isso mesmo. Então, você quer trabalhar nesse ramo de acessórios. Hoje, a galera aí se preocupando com a vestimenta, o visual, a impressão. Aliás, a primeira impressão que as pessoas têm de você acaba sendo definitiva em muitos casos. Às vezes, você, sei lá, você vende alguma coisa. Se você está mal vestido, se você não está usando acessórios certos, enfim, pode ser decisivo ali para você poder fechar e concluir aquela venda. Eu sou o Bruno Berti, 23 anos. Sarrador profissional. Então, as pessoas e os homens cada vez mais se preocupando nessa questão de passar uma imagem mais profissional, enfim, mais moderna. Sarrador profissional. Tem investido cada vez mais nessa questão, nesse ramo dos acessórios e das semi-joias. Detalhe, essa operação da Euro é voltada para o público feminino, tá? Embora os homens tenham investido cada vez mais, porque essa marca específica, ela atua com o público feminino. Ela foi criada em 98 e a primeira franquia surgiu em 2011. Então, faz pouco tempo que eles começaram... pouco tempo não, já faz nove anos, né? Que eles começaram a ser de franquia. Então, já tem uma certa experiência para passar para você também. Em 2013, a Euro foi uma das patrocinadoras aí do São Paulo Fashion Week. E teve como embaixadora oficial a top model Isabelle Fontana. Coloca a foto dela aí, Tiburtson. Entre os diferenciais da rede, tá a facilidade da operação, a alta lucratividade. Então, é um negócio muito simples de você operar, né? Que basicamente você compra e revende os produtos. Então, não tem muita complexidade. Quando a gente fala de facilidade, é exatamente isso. Porque às vezes você tem um restaurante, ou você tem uma empresa de estética, por exemplo. Você tem que trabalhar no treinamento, enfim, treinar, você tem que acompanhar as pessoas. Esse é o tipo de negócio que, além de ser fácil de operar, geralmente tem poucos funcionários. Que é uma das coisas que, para muita gente, pode fazer sentido você ter uma operação com menos funcionários. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos para os números. Investimento inicial a partir de 156 mil reais. O Reuters, eles não cobram. O prazo de retorno é de 12 a 24 meses. E o faturamento médio mensal é a partir de 50 mil reais por mês. A quarta franquia que eu trago hoje para vocês é a Contém 1 Grama. A Contém 1 Grama que trabalha com uma rede de cosméticos. Que tem mais de 70 unidades espalhadas no Brasil inteiro. Aí você já deve ter visto uma Contém 1 Grama. Fez muito sucesso no passado. Já está no mercado desde 84. Então, já tem muita história para contar também. Além de ser uma franquia super fácil de você gerir, de você operar essa franquia. O segmento de cosméticos cresceu muito nos últimos 5 anos. Mais de 100%. Então, ele dobrou de tamanho nos últimos 5 anos. E a tendência é que cada vez mais o brasileiro consuma mais cosméticos. Eles vêm vendendo o segmento a um processo bem agressivo de expansão. Não só no Brasil, mas também no exterior. Vamos para os números. Investimento inicial a partir de 190 mil reais. O Reuters é de 20%. O prazo de retorno é de 24 a 36 meses. E o faturamento médio é a partir de 50 mil reais. A quinta franquia que eu trago hoje para vocês é a Prepara Cursos Profissionalizantes. Como o próprio nome diz, ele atua no mercado de cursos profissionalizantes. Não me diga. O que é curso profissionalizante? É aquele curso lá, às vezes você está no interior ou em algum lugar que a pessoa precisa ter o seu primeiro emprego ou você quer se capacitar para poder ter um emprego melhor. Então, o que seriam esses cursos? Sei lá, ele oferece inglês, aí tem a parte de administração, informática, Excel. Mas também tem cursos profissionalizantes especializados, às vezes de estética. Enfim, tem vários tipos de empresas na área da saúde, na área da informática. Então, a Prepara faz vários desses cursos, tá? Eles são especializados nesses serviços educacionais. Eles estão nesse ramo desde 2004, possuem mais de 400 unidades e já formaram mais de um milhão de alunos. A rede faz parte da marca Move Edu, que é uma plataforma de educação, uma das maiores do país. A rede LATV, ela vem crescendo de forma exponencial durante a pandemia, porque muita gente tem buscado mais informação, mais conteúdo para poder se especializar e se recolocar no mercado de trabalho. Então, se você quer atuar nesse ramo da educação, pode ser uma excelente opção para você. Vamos para os números? Investimento inicial é a partir de 120 mil reais. O Rollets é fixo. O prazo de retorno é de 12 a 24 meses. E o faturamento a partir de 50 mil reais por mês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir o canal. Toda segunda e quinta tem uma novidade para você. Vou deixar duas opções super bacanas com mais conteúdo, mais informação, antes que você tomar uma decisão tão importante na sua vida, que é realizar o sonho e ter seu próprio negócio. E você não pode errar. É uma decisão muito importante para você. Então pesquisa bastante. Então corre lá, assiste esses dois vídeos aqui. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Até mais. Fui.